Olá pessoal, aqui me fala o DRAGONV, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no 13º episódio de GTA San Andreas, por isso bora para o vídeo. Já estamos aqui no sítiozinho do polícia do último episódio, que o polícia ligou para o telemóvel do CJ, sabe-se lá como é que ele tinha o número. E ele quer encontrar-se aqui no sítio dos donuts, por isso vamos lá. Burning Desire, já vão aí deixando o like, subscrevendo, e vamos lá ver o que é que é esta missão de cacho. Cá estamos. Um monte de polícias e o Carl vai dar bosta. Que gacho feio. Um... 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 Ok... O professor Pulaski acha que você está tentando se machucar com a gente, Carl. Agora, você consegue isso direto. Nós nos cairamos, você é o nosso. Nós podemos cair em você de uma altura, que você acha que Deus mesmo está machucado. Você entende? Ele melhor que você entende. Sim, ele melhor que você. É hora de ir para a trabalho, CJ, e ganhar sua liberdade. Tem um cara que se mantém na cidade. Você tem o adresse, Pulaski? Outro gangue, droga, puxando, copo, coxando, 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 coxando como você. Nós não gostamos dele, e ele não gostamos de nós. Ok, então eles vão mandar matar um gajo, não é? Não mesmo em uma caixa. Vá fora daqui. Vou ganhar molotovs. Ok. Vou ganhar molotovs. Let's go. Olha, posso ganhar o carro da polícia? Let's go. Oh, que dá para ligar os girantes. Saí da frente, que agora sou polícia. Trabalho para a polícia, meu irmão. Saí da frente. Eu tenho um SMG. Vou pegar molotovs. Será que os carros... Eu acho que os carros saem mesmo da frente. Por isso, topzeira. Ai, não. O parede também podia sair da frente, não é? Era a única maneira de eu não bater. Mas tá, então vamos lá buscar os molotovs e vamos depois para a missão. Se eu acabar esta missão dos polícias cedo, ainda dá para nós metermos uma de... A última missão do OG. Não sei se é a última, quer dizer. Ou mais uma missão do OG. Mas tá, bora lá. Até já estamos aqui a chegar. Tá bom. Oh. Nice. Eu consigo controlar a sirene. Só estou a controlar. Tá. Ah, ok. É aqui que eu tenho de ir. Mas acho que dá para desligar, não é? Já chega de sirene de polícia. Molotov. Vamos lá. Eu gosto de molotov. Oh, meu Deus. Vá para a gangue e torce-la. Vamos lá. Hold to throw a molotov. Hold it longer to increase the throwing distance. Ok. Entendi o que é que eu tenho que fazer. Agora, vamos meter molotovs na casa de um gajo qualquer. Que pena que eu estou desse gajo. Muito bom. O carro da polícia atropelou. Olha, o carro da polícia está a ser... Eu estou a receber as informações. Tá, guys. Cheguei. Só que eu ainda estou com uma estrela. Por isso é que eu não... Não... Vou esperar para ver se a estrela passa. Hit them with a weapon. Or throw a molotov at them. Ok. Então eu tenho que mandar molotov para as cinco janelas. Está ali um gajo lá fora. Tá. Deixa eu ver só se a estrela passa. Eu queria muito que a estrela passasse. Acho que não vai passar, mas pronto. Deixa-me lá pegar o molotov. Oh! Tem uma shotgun! Desde quando é que eu tenho uma shotgun? Ah, se calhar foram as polícias que me deram. Mas tá, nice. Eu não fiz nada. Tá. Ei! Eu estou a ficar muito pro player nisto. L1 eu vou dropar isto porque eu já não tenho balas para isto, né? Tá, deixa-me meter agora aí esta. Tá. Bosta. O Herardo aí. O Herardo aí. Tá. Tá. Que estou a um tiro. Fogo. O Herardo aí. Eu acho que os molotovs e a shotgun, eles devem voltar a dar-me. Se não é que shotgun, eu não sei usar. Tá, guys. Desta vez eu só tenho mesmo... Só tenho o meu molotov, não tenho shotgun nenhum, mas eu acho que o molotov, tipo, eu meto todos e sai a correr. Porque viram que eu agora no final conseguiu fazer aquilo bem rápido, porque viram que eu agora no final conseguiu fazer aquilo bem rápido. E eu chego, meto-o num carro e mato aqueles iniciais. Depois começa a spamar molotovs nas janelas todas e sai a correr. Yeah, eu acho que assim vai dar certo. Pelo menos eu espero. É assim, se eu tiver uma arma, eu também depois pego logo a arma dos que eu matar logo de inicio. Porque eu mato logo aqueles de inicio. Pego as armas deles, pronto. Isso é fim de missão. Os gás vão estar aqui. Né? Tá, acho que deu. Tá, ok. Nice. Yeah, matei todo mundo. Será que eu levo? Dane. Ai. Ei, a sério. Não acredito que o carro explodiu quando eu ia a passar. Aí eu sou muito morcão. Oh, desta vez eu tenho a shotgun. De outra vez eu não tinha a shotgun, guys. Eipá. Mas tá, que a shotgun pode ser mais fácil, mas pronto. Porquê é que não atira nela? Vocês viram aquilo, não viram? A shotgun num bala de ponta. Não, tô a arder. Ai, eu vou morrer. Podem-me explicar porquê que o raio da shotgun não fez nada ao polícia? Será que era porque ele tinha a armadura? Ah, eu tô a ficar... É que esta missão é tão fácil, tipo, eu fui-la de primeira e agora tenho estas porcarias aqui que tá sempre a acontecer qualquer coisa bem safada. Mas tá, é a vida. Não, pois me... Ok, guys. Esqueçam. Ok, já parei de achar que ia ser desta. Fogo! Esqueci-me que o carro explodiu. Ai, eu já morri de... Vai, quase que eu já ia para o carro outra vez. Daqui estou a uma boa distância, parece. Tomba. Estou aqui de volta, guys. Mais farto disto que nunca. Eu odeio a polícia, é tudo o que eu sei. Tá, morreram todos. Agora, eu vou começar pelas trás. Ui! Ui! Tira! Oh! Tira! 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 Tira, tá? Tira! Tira! Estão a ver 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 Estão a ver